Se divertir, começa agora Show da 94, aqui na Difusora FM, a primeira, primeira. Marquinha, ok. Sobrancelha, ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo, ok. Sobrancelha, ok. Maquiagem, ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero. Quechaba, por favor, se controle. E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, ouça. Mais uma maratona de entretenimento em pleno carnaval. Como é que cê tá aí? Esse é o hit do verão. Tudo ok. Só apenas quatro frases. Mas resume muito bem. O bailão, o rabetão e todas as coisas que estão evidentes no Brasil atual. Esse é o carnaval doidão, rock e roll. Muito louco, aqui do Show da 94. E caesse como é artista, se dá folga todo evento especial, toda hora extra. Então, estamos juntos. Hoje, na sexta-feira gorda, segunda-feira também. Neste final de semana, no Sonamassa, noite também. Estamos juntos pelo rádio. Fazendo a festa pra você no Carababelo na chuva. Ó, seguinte. Temos oferecimento de centro automotivo Papaléguas. E também de padaria. Não, tem mais não. Da padaria Rosca Quente. Padaria Zé Ruela. Vocês, amigos, ouvintes da Rádio Difusora FM, o carnaval começou. A festa mais importante deste país. Nudez, alegria e não tem mais feriado. Não acabou a história de feriado do carnaval. Agora saiu de moda. Antigamente, não, carnaval, ninguém trabalha. Hoje, meu cumpadi, falta a felicidade desta causa. Atenção, ó. Você que tem ex de todos os tipos, gêneros ou situações, entenda, é uma fase, passa. No final das contas, o que vale, o que declara no imposto de renda. Esse negócio de relacionamento. Tem que ser amorzinho, tem que ser gostosinho, tem que ser tudo bem. Vem comigo até sete da noite, aqui no Show da 94. Esse é o carnaval doidão aqui, vamos lá. Com a nossa pulseira azul, ninguém vai barrar a gente. É hoje que ele paga todo o mal que ele te faz. É hoje que ele paga todo o mal que ele te faz.